Não, no drop é bom cara Se olhar assim tem que se acostumar, tá ligado? Não dá pra ver Olha a lombada que faz Não pegou? Pegou embaixo? Pegou mesmo? Pega, tchau, pega não Não pega, caralho Pega não Longue brothers na área Trindei o bagulho Esse aqui vai ter 60 graus Olha, fights, fights A câmera nervosa, olha a mão do bagulho lá Vai na frente ali Vai no Magda Vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, safado. Olha lá, safado. O Loki deu uma tirada dos caras ali, velho. O Loki veio recorturando todo mundo ali atrás, velho. Esse foi o drop bique de garista. O bique só um no outro, assim, grudava no ladinho, puxava um, puxava um e passava, não sei por último. Porra, fica gravei no pescoço, velho. E aí, Chu? Boa, moleque. Boa. Boa, moleque. Ficou um paredão de cinco negros na minha frente. Boa, moleque. Foi da hora, mano. Boa, moleque. Nossa, curti pra caralho, velho. O Chu veio lá do lado. Boa, velho. Muito bom. Você veio passando ali, você passou no meu mestre. Mano... Na hora que o Loki abriu, eu falei, puta, mano, vou ter que jogar pra contra não. A beira? A mesma que pegou aquele... Desliga de cima. Bem limpa, perto aqui.